Olá pessoal, eu vou mostrar a vocês agora um exercício que pode ser realizado no pós-operatório imediato de artroplastia de joelho, artroplastia total de joelho. Arrastando o pé na cama, você pode dobrar o joelho, vamos lá, se você está dobrando, dobra o joelho, isso, e arrastando o pé na cama, esticando o joelho. Sempre que esticar o joelho, force-o para baixo, vamos lá, se você está forçando e mantém. 1, 2, 3, 4, 5. E ao dobrar, pode realizar os mesmos 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Está ok, seu zizito? Obrigado. Esse é um exercício que facilita muito no ganho de extensão e flexão de joelho no pós-operatório imediato de artroplastia total de joelho.